Olá, eu sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Missão dada, missão cumprida. Assumimos o compromisso com a PM da Paraíba. Nós temos um curto tempo para trabalhar esse assunto, fizemos uma análise do edital, como sempre fazemos em todos os concursos, e nós falamos, dá para trabalhar com a qualidade loja do Concurseiro. Hoje eu vou fazer um apanhado geral sobre a história da Paraíba. Só que, para eu poder fazer esse apanhado geral, eu vou escolher alguns temas. Então o título da nossa aula é o Sistema de Capitanias Hereditárias, Criação e Ocupação do Território e a Questão da Inquisição. É fundamental nós entendermos, antes de estudarmos de fato a criação da companhia, da capitania, é fundamental nós entendermos que nós precisamos antes fazer um apanhado geral sobre a história do Brasil. Lembra que a história da Paraíba, óbvio, ela está inserida na história do Brasil. E geralmente quando nós pegamos o material, geralmente quando nós estudamos, nós queremos estudar de forma específica somente aquele assunto. E aí nós não vamos entender. Vamos lá moçada, eu começo falando sobre o período pré-colonial. Lembrem que a partir do século XIV para o século XV, você vai ter as chamadas Grandes Navegações. A partir do século XVI, você vai ter os portugueses chegando ao chamado Novo Mundo. E neste Novo Mundo, você vai ter a criação do que você chama hoje de Brasil. É importante você perceber que no primeiro momento em que os portugueses vieram para cá, os portugueses vieram apenas para tomar posse, porque os portugueses estavam muito mais interessados com a África e os portugueses estavam muito mais interessados com o chamado Oriente, porque é do Oriente que você vai ter o marfim, que você vai ter as especiarias e principalmente o produto chamado pimenta. Quando Cabral chega ao que vai ser batizado mais tarde de Brasil, os portugueses não estavam preocupados, os portugueses não estavam preocupados em tomar a posse de fato. O que Cabral chega e diz, a terra é nossa, mas ocupar naquele momento não é prioridade. O que aconteceu? Que entre 1500 e 1530, você vai ter o chamado período pré-colonial. E neste período pré-colonial, vai ser marcado pela chegada de Cabral. Quando Cabral chega ao Brasil, ele chega com uma visão, olhando os pássaros, a natureza, a floresta, índios, seminus, e ele vai ter a ideia de que o Brasil seria o Éden, seria o paraíso. Lembrando que quando os portugueses chegaram aqui, os portugueses ainda chegaram com uma mentalidade medieval. Os portugueses ainda chegaram com uma mentalidade de que Cristo é um só, que a religião é uma só. E quando os portugueses chegam e observam povos com uma outra fala, com uma outra língua, com uma outra cultura, você vai ter o choque cultural. E é claro que os europeus, naquela visão que você já conhece, eurocentrista, vai se colocar como o civilizado. Se o europeu se coloca como civilizado, obviamente que ele vai colocar o índio como selvagem. Os portugueses não estavam preocupados. Os portugueses, eles não foram eficientes na aproximação dos habitantes que aqui viviam. Só depois de muito tempo é que os portugueses perceberam que aqui não existia o que eles queriam encontrar, o que foi encontrado na América Espanhola, ouro, prata. E o que é que eles vão fazer? Bom, se não tem ouro nem prata, o que é que eu já conheço? Eles já conheciam uma madeira chamada pau-brasil. E deste pau-brasil, eu vou ter a primeira relação com os indígenas, que é a relação do escambo. Aí você já estudou em vários momentos da sua vida que o escambo é uma atividade comercial, onde você tem a troca. Aí você já aprendeu, muitas vezes, a ideia de que o português vai trazer espelhos, vai trazer cordões, vai trazer a faca, e o índio em troca vai entregar o pau-brasil. O que interessa para o nosso concurso? A partir de 1500, Cabral chegou aqui? Sim! Entre 1500 até 1530, você vai chamar de período pré-colonial. Por que pré-colonial? Porque não existia uma prioridade, não existia um desejo de ocupar esta terra. Demorou um certo tempo para que Portugal começasse a explorar economicamente o Brasil. Uma vez que os interesses lusitanos estavam voltados para o comércio das especiarias nas Índias. Não havia nenhuma riqueza na costa brasileira que chamasse a verdadeira atenção em relação ao ouro, a prata, que foi encontrado nas colônias espanholas. Minério este que tornara uma nação extremamente poderosa, que é a Espanha. Ora, no momento em que os portugueses não tiveram o interesse e não tiveram a preocupação de ocupar o território, os franceses terão esse interesse. Os ingleses também terão este interesse. Lembrando que Portugal e Espanha dividiram o que você chama de continente americano pelo Tratado de Tordesilhas. Mas nem a França, mas nem a Inglaterra reconhecia, respeitava o Tratado de Tordesilha. Os franceses vão ter uma relação com os habitantes que aqui viviam de forma diferenciada. Os franceses vão saber negociar com as tribos indígenas, eles vão oferecer tecnologia, eles vão oferecer uma organização em relação ao plantio, e eles vão ver os índios enquanto seus aliados. Até na questão religiosa, os franceses serão mais tolerantes. O que acontece? Os franceses terão aliados por um longo período de tempo, e esses aliados vão ser fundamentais na extração do pau-brasil e de outros produtos. O que acontece? A partir de 1530 para 1540, os portugueses tiveram um problema no Oriente. O Oriente que se mostrava promissor, o Oriente que se mostrava um local de grande riqueza, passou por um período de guerras. E várias rotas comerciais, elas foram simplesmente esquecidas. O que acontece? Portugal passou um tempo para navegar, pediu uma série de empréstimos aos banqueiros italianos, e agora ele não teve o lucro que ele acreditava que teria a longo prazo. No momento em que Portugal sente a crise do comércio do Oriente, os portugueses precisavam urgentemente de lucro. Problema 2. Além de não ter o lucro desejado com o Oriente, qual é a notícia? Franceses e ingleses estão ocupando parte do litoral. Eu preciso expulsar os franceses. Mas como é que eu vou expulsar os franceses? Aí vai a decisão de colonizar o Brasil. Lembrando, a colonização do Brasil não foi uma escolha. A colonização do Brasil não foi uma escolha. Nós fomos, enquanto portugueses, obrigados a colonizar. Precisávamos de riqueza e precisávamos ter um ponto estratégico para impedir que os franceses continuassem a saquear a nossa riqueza. Invasão francesa. Devido ao desinteresse lusitano, piratas e corsários começaram a extrair o pau-brasil. Madeira, muito encontrada no Brasil colônia, e em especial, ela tinha o quê? A extração de uma tinta, usada para atingir roupa, tecidos, inclusive utensílios domésticos. Os portugueses, preocupados com o aumento do comércio dos invasores da colônia, passaram a enviar expedições para evitar o contrabando do pau-brasil. Porém, ao chegar no Brasil, essas expedições eram sempre repelidas pelos franceses, apoiado pelos índios. No momento em que o governo português se encontra em crise, e no momento em que o governo português precisa tomar posse do que é seu, o Estado português tem uma decisão radical. Vamos ocupar. Mas como é que o governo português vai ocupar se o Estado não tem dinheiro? Aí vai ser criado o sistema de capitanias hereditárias. O sistema de capitanias hereditárias, vamos pelo bem prático, bem direto. Eu vou dividir a parte do Brasil portuguesa em 15 faixas de terra. O que o Estado português tem para oferecer? A terra. Aquelas pessoas próximas ao rei, aquelas pessoas a quem o rei confiava, e tinha coragem, e tinha recurso, deveriam, eu disse, deveriam vir para o Brasil. O professor, na pressa, ele diz, foram criadas as capitanias hereditárias. Só que o professor, às vezes, esquece de dizer que dessas capitanias, a maioria nem foram ocupadas. O sistema de capitanias hereditárias era oferecer a terra a quem tivesse condições de explorar. Esta pessoa que vai explorar a terra, você vai chamá-la de donatário. Qual é a função do donatário? Ocupar a terra, expulsar os inimigos, escravizar os índios, e fazer com que essa terra desse lucro. O problema é que nem todas as áreas foram ocupadas, já acabei de dizer, e dessas áreas que apresentaram lucro, foram as áreas que investiram numa produção, a produção do açúcar. Aí você já aprendeu, em várias videoaulas, em sala de aula, que São Vicente e Pernambuco foram as duas capitanias que mais prosperaram. Outras capitanias prosperaram? Sim, mas aquela que se destaca de início, São Vicente e Pernambuco. Entre as duas, eu vou ficar com Pernambuco, porque Pernambuco vai se desenvolver, você vai ter grandes proprietários de terra se instalando, você vai ter o investimento não só português, mas também você vai ter investimento holandês, flamengo. Os flamengos vão ter uma função fundamental de entrar com dinheiro, de entrar com capital, para que a economia do açúcar pudesse se desenvolver. O problema é que quando a capitania de Pernambuco se desenvolve mais acima dela, a dita Maracá não prospera. Não prospera porque o donatário não investe, não prospera porque o donatário morre, e não prospera também porque, aproveitando da falta de ocupação, os franceses vão se instalar e vão ter uma aliança, principalmente com uma nação indígena, que são hoje Potiguá. Sistema de Capitanias Hereditárias Com o fracasso das expedições, o rei de Portugal decidiu criar o Sistema de Capitanias Hereditárias, com o objetivo de povoá-la. A colônia portuguesa foi dividida em 15 grandes faixas de terras, tendo cada uma de 200 a 650 quilômetros de largura. Aí, você já sabe, já assistiu minhas videoaulas, dá aquele pause. Sempre eu peço para dar aquele pause. E no momento que você deu pause, você vai encontrar dever para casa a capitania de Pernambuco. E eu acabei de dizer para vocês que acima de Pernambuco eu tenho quem? Itamaracá. Itamaracá será um problema para Pernambuco. Pernambuco prosperou. Pernambuco tem uma produção acentuada de açúcar. Mas, acima, Itamaracá não prospera. Itamaracá não é ocupada. Pior de tudo, será invadida pelos franceses. Eu tenho índios, que eu vou chamar de Tapuias, Potiguá, Tapuia, que são meus inimigos. Qual é o meu primeiro objetivo? Ocupar esta capitania. Importante! As terras que hoje formam a Paraíba pertenciam à capitania de Itamaracá, Negrito, cujas terras iam da foz do rio Santa Cruz em Pernambuco até as terras próximas ao rio Paraíba, que nessa época chamava-se São Domingos. Importante! A capitania de Itamaracá foi extinta pelo decreto português em 1574. 1574. Após uma revolta dos beliciosos potiguaras das margens do rio Paraíba articulados por traficantes franceses de pau-brasil, destruindo assim o engenho de Tracunhaém de Diogo Dias. Pensem no investimento que eu faço. É a tragédia de Tracunhaém. Por que eu faço esse investimento? Acabei de dizer, quarta vez, que eu tenho uma capitania importante. Pernambuco! Sim, Pernambuco! E eu tenho um problema muito grande, que acima de Pernambuco eu tenho uma capitania que não vingou. Pior, ela vai estar com povos indígenas que eu não tenho relação. Eles não mantêm relação amistosa com os portugueses. Pior, são aliados dos franceses. E os franceses, estrategicamente, têm uma região que a qualquer momento poderiam atacar, por que não? Pernambuco! Qual foi o grande problema? Esta capitania de Itamaracá, ela vai sofrer uma invasão indígena extremamente violenta, que é justamente a tragédia de Tracunhaém. Vamos nela! A capitania de Itamaracá era uma das 15 divisões originárias do território brasileiro. Com a morte do seu donatário, ocorrida um ano após ter recebido as terras, elas voltaram ao patrimônio da coroa, tornaram-se devolutas, não foram ocupadas e frequentadas por franceses que buscavam o pau-brasil e índios da tribo potiguar, que eram seus adiados e inimigos dos portugueses. Naquele período, você vai ter uma nação que é inimiga dos portugueses. Dentro desta nação, você tem o chefe que teve a sua filha sequestrada por uma meluco. O chefe vai até o responsável português e diz eu exijo que a minha filha seja devolvida. O representante português percebendo a importância desta índia chamada Iratembé, o que é que ele vai fazer? Ele manda os seus emissários atrás da índia. Conseguiram resgatá-la? Conseguiram. Os irmãos da índia algumas histórias colocam três estavam voltando para a aldeia. Quando voltaram para a aldeia, passaram pelo engenho de Diogo Dias. No momento em que ele vai para este engenho, o Diogo se apaixona. E no momento que o Diogo se apaixona, o que acontece? Ele fica com a índia para si. A partir desse momento, o chefe perde a paciência, vai armar um grupo de índios, influenciado também pelos franceses, e vai invadir este engenho. Acredita-se que entre índios, negros e branco, pelo menos 600 pessoas morreram e ficou chamado a tragédia de Tracanhaém. É fundamental você entender que no momento em que eu tenho um engenho português que vai ser trucidado pelos indígenas, é um péssimo sinal para o Estado português. O rei de Portugal se sente afrontado e é uma questão de honra esmagar os índios e agora ocupar aquela capitania. Se Itamaracá não for ocupada, não foi, ele vai extinguir Itamaracá. e é a partir desse momento que você vai ter a criação de uma outra capitania. Só que não é qualquer capitania, é uma capitania real, é uma capitania que vai responder diretamente a quem? A Portugal. Então, a criação da capitania real da Paraíba é uma resposta aos franceses, é uma resposta aos índios. Para o rei é uma questão de honra não só criar a companhia, mas ocupá-la. O problema, sempre tem um problema, que do período em que esta companhia foi criada, aproximadamente 10 anos, é o que se discute, ela levou para ser ocupada. A companhia foi criada? Ótimo. A capitania foi criada? Ótimo. O problema é que quando a capitania é criada, você tem o que? Você tem uma disputa pela terra, você vai ter uma disputa muito grande pela ocupação da terra. Um mameluco, é bom falar a história, filho de branco com índia, vindo de Olinda, dono de espírito aventureiro, achou por bem raptar de uma aldeia potiguara certa jovem bela índia que o encantara para tê-la como esposa. A jovem índia, raptada, chamava-se Iratembé e era a filha de Inínguaçu, o chefe daquele aldeamento. Quando o chefe descobriu que sua filha foi raptada, ele envia os seus filhos para ver se consegue trazê-la de volta. Ao chegarem à cidade, os indígenas procederam como o pai lhe havia orientado, procuraram as autoridades e, por sorte, encontraram o desembargador Antônio Salema. governador do Rio de Janeiro que, inteirado dos fatos, ordenou que a índia fosse resgatada e devolvida aos irmãos, dando-lhes ainda provisões para que se alimentassem no caminho de volta. Chegando a Tracunhaim, os três filhos de Inínguaçu decidiram pernoitar no engenho de Diogo Dias, situado no vale do Rio Tracunhaim. Encantado com a moça, este Diogo Dias a sequestrou durante a noite e a escondeu dos irmãos que, sem outro recurso, retornaram à aldeia paterna e relataram o que havia acontecido. confiando inicialmente nas negociações, Inínguaçu enviou mais uma vez emissários. O problema é que o Diogo Dias vai ficar enrolando, enganando. Cansado da enrolação e cansado de ser enganado, Inínguaçu vai partir para a guerra. Rumo a Tracunhaim, onde chegaram no meio da madrugada, aguardaram o alvorecer para atacar os moradores. Segundo Maximiliano Lopes Machado, historiador paraibano, mais de 600 pessoas morreram neste enfrentamento. A partir do momento desta tragédia, você vai ter a criação em 1574 da Capitania Real da Paraíba. É importante você entender que esta Capitania não companhia, ela vai ter duas funções, mostrar que é possível ocupar o Brasil e expulsar rapidamente não só os franceses, mas os tapuias. Alguns textos colocam que de 1574 até 1585 foi o período que se levou para ocupar de fato, para tomar posse de fato da Capitania da Paraíba. Causas do retardamento da colonização da Paraíba. Entre a criação da Capitania da Paraíba e sua efetiva conquista decorreram mais de 10 anos. Os motivos desse retardamento são gerais e particulares. Gerais porque os problemas do governo português. quais eram os problemas do governo português? O governo português não tinha dinheiro para investir. O governo português estava extremamente preocupado agora com a Espanha e você vai ver mais lá na frente a chamada União Ibérica que foi um desastre para o Estado português. Terceiro, você tem um problema geral que era justamente a relação que os portugueses tinham com as outras aldeias que dificultava o pacto que dificultava a paz. Particulares porque uma série de circunstâncias ocorreu ocasionando demora na ocupação da Paraíba. Esses acontecimentos foram a ação apresadora de índios presença de franceses na Baía da Traição massacre de Tracunhaém e a traição aos tabajaras. Esses motivos são motivos que sempre afastavam aqueles habitantes e que por diversas vezes tentaram até fazer um acordo tentaram até fazer um pacto com os portugueses mas vez ou outra os portugueses eles simplesmente eles quebravam a sua promessa. Disse que seria uma aula bem prática lembrando que nesse período de mais ou menos 10 anos você vai ter aproximadamente 5 expedições para tentar ocupar a capitania da Paraíba. Dessas 5 expedições apenas 2 de fato foram efetivas e a ocupação da capitania da Paraíba ela só vai ser possível a partir do momento que eu consigo convencer o chefe Potiguara que eu consigo afastar os franceses e que eu consigo finalmente efetivar a ocupação. Isto aqui no teu concurso é importante. Em virtude de ser o dia 5 de agosto dedicado a Nossa Senhora das Neves a nova cidade recebeu o nome de Nossa Senhora das Neves passando a chamar-se Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Por que Filipeia? Em homenagem ao rei Felipe da Espanha. Lembrando e eu acabei de dizer para vocês que um dos problemas de Portugal foi qual? O rei de Portugal era Dom Sebastião e o rei de Portugal Dom Sebastião se envolveu em guerras e morreu nessas guerras. No momento em que ele morre nas guerras ele não tem o herdeiro. No momento que ele não tem esse herdeiro você vai ter a junção você vai ter a união de Portugal com a Espanha. Inclusive em alguns momentos você vai perceber que espanhóis vão estar presentes na expulsão dos franceses. O que interessa para nós é que até o nome desta capitania não companhia Pantoja está diretamente relacionada a questão da união ibérica. Tem um item lá no edital que é invasão holandesa. Olha porque eu coloquei aqui importante. Depois esta capitania passou a chamar-se Frederica por ocasião da conquista pelos holandeses em homenagem a sua alteza o príncipe Orange Frederico Henrique. em seguida quando os holandeses serão expulsos você finalmente vai ter o nome Paraíba quando Pantoja primeiro de fevereiro de 1654 no retorno ao domínio português recebendo a mesma denominação que teve a capitania depois província e por último estado. Importante mas extremamente importante anota aí 1. os portugueses foram obrigados a colonizar o Brasil não tinha alternativa 2. você vai ter a presença francesa aliado a índios que não eram aliados de Portugal foi extremamente complicado expulsar esses franceses 3. no momento em que o governo português decide ocupar o Brasil capitanias hereditárias o problema que quando se cria as capitanias hereditárias é o donatário que vai ter que investir nessa capitania 4. e é isso que eu aposto lembrem que Itamaracá é extinta por quê? porque ela não oferecia segurança a Pernambuco qual é a função da Paraíba? a função da Paraíba é ser o obstáculo a função da Paraíba é impedir o avanço francês é impedir o avanço de qualquer inimigo então a criação da Paraíba é uma questão de honra? sim mas é uma questão extremamente estratégica ok moçada inquisição na Paraíba disse pra vocês no início dessa videoaula que muitas vezes nós estudamos o conteúdo específico da Paraíba e você precisa precisa sim estudar um pouquinho primeiro sobre idade média vamos lembrar que em determinado período da história eu vou ter o chamado mundo medieval e este mundo medieval era um mundo muito mais rural do que urbano quando você estudou na escola o sistema feudal você estudou a ideia de que havia um sistema em que a igreja católica apostólica romana ela tinha um controle não só em cima da terra não só em cima da propriedade mas também em cima da mentalidade e em algum momento da sua vida você estudou a questão do teocentrismo o teocentrismo teu Deus centrismo centro Deus é o centro de tudo mas não é tão simples o teocentrismo da idade média dizia que Deus explicava os fenômenos da natureza que Deus era responsável pela tempestade que Deus era responsável pela colheita pela vida pela morte homens que representavam a igreja católica criaram uma ideologia e convenceram os outros homens e a igreja ela deixou de cuidar apenas da alma e a igreja se torna assim uma grande senhora feudal isto interessa para nós no momento em que o feudalismo se desenvolve o poder da igreja prospera cresce o que acontece dentro da igreja católica alguns homens descontentes com a corrupção dentro da igreja homens que usavam o nome de Deus para si começaram a criar algumas ideias começaram a criar algumas ideologias e essas ideologias eram chamadas de heresia heresia é o ato de ir de encontro aos dogmas da igreja pantoja o que é dogma dogma é quando a igreja estabelece uma teoria e você não pode ir de encontro amém assim seja a questão é que muitos homens estavam extremamente insatisfeitos porque a igreja pregava algo e não cumpria no momento em que esses homens começam a discutir os problemas da igreja a igreja se sentiu ameaçada problema 2 que a igreja católica ela vai ter alguns movimentos que surgem dentro da igreja estuda rapidinho o movimento de lutero de martinho lutero você vai ter um movimento de joão calvino e esses homens racharam com a igreja e criaram a sua própria igreja no primeiro momento não esquece a igreja era única e soberana no primeiro momento não esquece a igreja extremamente poderosa no segundo momento a igreja começou a ser agora combatida a igreja começou a ser contestada e o pior a igreja perdeu fiéis a igreja perdeu terras tudo isso estava acontecendo no período em que os portugueses vieram para o Brasil quando os portugueses vieram para o Brasil a igreja também ela veio para o Brasil para poder converter os índios e impedir que as ideias e os atos de heresia acontecessem o que acontece é que o movimento contrário a igreja tende a crescer e a igreja para se proteger ela realiza a chamada reforma católica nós temos a reforma protestante mas também você vai ter a chamada reforma católica e no momento em que você tem essa reforma católica o que acontece moçada a igreja católica ela vai dizer eu tenho que mudar algumas coisas eu tenho que romper mas também eu tenho que me proteger a igreja lança o index uma relação de livros proibidos que deveriam ser encontrados e queimados e a igreja também ela vai se organizar no que você já estudou tribunal da inquisição lembrando que o tribunal da inquisição é um prédio que o tribunal da inquisição é um mecanismo que vai estar em alguns lugares da Europa e esse tribunal ele vai ter a função de investigar os hereges de julgar esse herege no momento em que ele confessar e vai ter que dizer qual seria a sua punição coisa que a gente escuta que o professor às vezes na pressa ele fala errado o tribunal da inquisição foi para o Brasil quando o Pantó já diz que o tribunal da inquisição foi para o Brasil é que eu peguei o prédio coloquei na cabeça vi nas caravelas e joguei aqui no Brasil quem vem para o Brasil não é o tribunal serão os visitadores e esses visitadores quando vem para o Brasil eles vem fazer o que aqui igreja católica ela vem para a América lembra as caravelas você vai ter a cruz de Malta quando a igreja pisa aqui no Brasil a igreja vai pisar através dos jesuítas está no teu edital a igreja vai pisar com os barnabitas e com outras ordens religiosas qual é o papel da igreja impedir que eu tenha o pecado aqui neste país aqui nesse pedaço de terra no momento em que a igreja começa a perceber que as heresias começam a crescer no momento em que você começa a perceber que a chamada bruxaria as práticas judaizantes a questão do sexo contrário tudo isto é um perigo e aí você vai ter a vinda dos visitadores que vão estar no Rio de Janeiro que vão estar em Belém e aí o nosso conteúdo você vai ter a Paraíba o problema dos visitadores chegarem na Paraíba que eu vou ter dois alvos principais Pantoja são as bruxas? Não o alvo principal da igreja são comerciantes o alvo principal da igreja são os judeus porque judeus eram comerciantes judeus eram senhores de engenho ricos poderosos e a igreja católica ela está de olho no patrimônio desses homens imaginem que você está em sua casa e de repente alguém te avisa chegou os visitadores na Paraíba primeiro item que você vai aprender chegou o visitador vai ter missa amanhã vá logo a missa você tem que ser o primeiro a entrar na igreja quando o visitador fez toda a oração homeria ele vai para o confeccionário você tem que ser o primeiro a ir para o confeccionário eu sou pecador reconheço diz logo qual é o teu pecado para ele mas diz eu também sei que tem mais quatro, cinco, seis pessoas que são pecadoras no momento em que eu reconheço o meu pecado mas aponto dos outros eu já ganho desconto na minha punição no momento que eu aponto uma pessoa que é importante que é rica eu já ganho desconto de novo por quê? porque a igreja também estava de forma desesperada na questão da arrecadação de dinheiro no momento que eu acusava alguém esta pessoa diretamente era colocada para ser primeiro primeiro momento investigada depois era enviada para Portugal ou para a Espanha só o fato dela ser enviada ela vai ter que pagar todo o processo e ela vai perder no primeiro momento as suas propriedades eu acredito que vindo uma questão na tua prova sobre a Inquisição o primeiro problema vai ser qual? o medo a desconfiança mas muitos judeus e muitos comerciantes vão se retirar pela questão de temer de perder as suas propriedades ok a Inquisição na Paraíba instituição católica criada na Europa na Baixa Idade Média com o objetivo de combater as heresias e os desvios da fé a Inquisição e o Tribunal atua no Brasil quem atua no Brasil são os visitadores na Paraíba sua interferência foi marcante em meados do século 18 o procedimento da Inquisição era dividido em tempos perdão delação interrogatório julgamento e execução lembra chegou o visitador seja o primeiro para pedir o perdão chegou o visitador ei eu sei quem é que cometeu um ato judaizante eu sei quem é o bruxo eu sei quem é que empresta dinheiro a juros a igreja ela era contrário ao empréstimo a juros quem é que empresta juros o banqueiro é o comerciante a igreja ela não aceitava uma palavra chamada usura e o que é usura é o desejo é a fome por dinheiro a igreja ela dizia que nós deveríamos nos contentar com o mínimo para sobreviver ao se instalar em determinado lugar para verificar os desvios de fé os padres visitadores se faziam anunciar principalmente das missas e programações católicas do local depois do rio de janeiro a paraíba foi a capitania mais perseguida no brasil colônia o procedimento do tribunal do santo ofício se tornou um dos fatores de contribuição para a pobreza medular da paraíba acabei de dizer para vocês o que na paraíba você vai ter qual problema que você vai ter um grande número de judeus você vai ter um grande número de pessoas que estão relacionadas ao pecado da usura e essas pessoas no momento em que se sentem perseguidas elas simplesmente vão largar o local que moram e vão para um local mais seguro seria um fator de atraso e empobrecimento da paraíba a atuação da inquisição pois se transferiam recursos para a metrópole na medida em que os atingidos tinham seus bens confiscados e transferidos para o patrimônio da coroa na paraíba é o que pode ver no teu concurso os perseguidos pela atuação da inquisição foram principalmente é a letra que você vai marcar a letra D negociantes mercadores médios proprietários esses eram acusados na maioria dos casos a prática judaizante você não pode errar geralmente você vai ter uma questão que vai tentar tirar o foco ah é a bruxa ah é isso eu estou procurando quem as pessoas que estavam ligadas ao comércio a prática judaizante notem que diferente dos outros editais esse tem uma grande vantagem ele está por tópicos extremamente específicos no primeiro momento que eu li o edital eu disse o conteúdo é extenso não é você vai perceber que a loja vai trabalhar item por item mas também não fica muito preocupado porque alguns itens são rápidos são fáceis de entender nota que eu levei um pouquinho mais de tempo hoje porque eu tive que contextualizar a história da paraíba a história do Brasil exercício moçada você já sabe você vai dar aquele pause vai ler o texto e vai marcar a alternativa correta ok muito bem já deu pause já leu as alternativas e você percebeu que após a videoaula não vai ter segredo lembrando tá que muitos alunos ao longo dos concursos eles ficam muito preocupados Pantoja vai perguntar o nome do chefe vai perguntar o nome da índia nota que o texto ele vai te dar tudo isso lembrando que essa banca ela não tem um padrão de prova a banca que nós vamos fazer este concurso eu tenho diversos tipos de questão de múltipla escolha questões contextualizadas ou questão de conhecimento eu peguei dois exemplos a questão contextualizada e a de conhecimento em 1574 aconteceu um incidente conhecido como tragédia de Tracunhaém no qual índios mataram todos os moradores de um engenho chamado Tracunhaém em Pernambuco esse episódio ocorreu devido ao rápido e posterior desaparecimento de uma índia filha do cacique Potiguar no engenho de Tracunhaém com base no conhecimento da história da Paraíba é correto afirmar que essa tragédia contribuía para alguém já vai colocar em Pantorja bora anular a questão você adora anular a questão não é Pernambuco tudo bem tira Pernambuco coloque Tamaracá tranquilo não vamos anular aí você já leu a questão já alternativa A olha só de novo tá com base no conhecimento da história da Paraíba é correto afirmar que essa tragédia contribuiu para a aliança entre índios potiguaras e portugueses negativo né na verdade a tragédia vai fazer com que o rei de Portugal veja como honra afastar os índios potiguaras b o desmembramento da capitania de Tamaracá e a formação da capitania da Paraíba tem que falar sobre a tragédia de Tracunha hein tem eu li pelo menos quatro ou cinco textos e cada um fala pessoal de uma maneira porque isto é oralidade o que interessa sobre essa tragédia interessa que após a tragédia você vai ter o que você vai ter a formação a criação da capitania Pantoja da Paraíba ok eu marquei a C a autonomia administrativa de colônia para a expansão das bandeiras no interior da Paraíba qual é o problema aí pessoal que no momento em que eu tenho a criação desta capitania havia o chamado governo geral e na criação do governo geral você não vai ter autonomia administrativa você vai ter a centralização do poder letra D a resistência indígena a conquista portuguesa e para a expansão da pecuária nós não temos aí a questão da pecuária na Paraíba neste momento alternativa E ou E o ingresso de ordens religiosas na capitania para a catequização dos índios também não é neste período que a questão religiosa vai se dar valendo moçada segunda questão contando em 1774 com uma população de 52 mil habitantes em toda a capitania a Paraíba tornou-se presa para o tribunal do santo ofício especialistas sustentam haver sido ela a capitania mais perseguida pela instituição depois do Rio de Janeiro no Brasil a inquisição significou mecanismo do pacto colonial ou seja de transferência de riqueza de colônia para a metrópole a partir do texto pode-se afirmar que a atuação da inquisição na capitania no século XVIII lembrando a inquisição é o órgão fixo ele não sai da Europa quem vem para o Brasil os visitadores os visitadores vão em busca de salvar as pobres almas sim mas a igreja católica não perdeu riqueza sim então a igreja vai atrás também de patrimônio e qual vai ser o meu principal alvo quarta vez comerciantes muitos dos comerciantes eram judeus o que é que a igreja proibia a usura a ganância isto vai fazer com que muitos investidores com medo do tribunal do santo ofício com medo dos visitadores deixassem a Paraíba e isso vai fazer com que muitos comerciantes deixem de ir para a Paraíba então eu estou te perguntando a partir do texto pode-se afirmar que a atuação da inquisição na capitania no século XVIII a foi um dos elementos responsáveis pelo atraso econômico da Paraíba foi um dos responsáveis ele não colocou o principal porque você vai ter este atraso de novo porque muitos investidores porque muitos judeus porque muitas pessoas vão deixar a capitania vão deixar de investir na capitania com medo do tribunal do santo ofício ok pessoal B fez com que a Paraíba superasse sua mais séria e longa crise não foi uma das causas pelo declínio da exploração metropolitana também não fez com que a metrópole aplicasse uma brutal alta de impostos também não foi responsável pelo crescimento da produção de subsistência também não eu gostaria que vocês prestassem bem atenção que no momento em que nós fazemos essa revisão com vocês no momento em que nós discutimos esse assunto nós estamos dando uma mostra daquilo que nós trabalhamos na loja do concurseiro nós temos um concurso que está exigindo praticidade nós estamos gravando as videoaulas a todo vapor mas com seriedade qualidade loja do concurseiro e aí nós temos para vocês uma oferta polícia militar da Paraíba soldado PM soldado bombeiro atenção aí apenas 277 reais que você pode dividir até 12 vezes no seu cartão momento mexandais no momento em que você parcela essas mensalidades ficam mais leves para você lembra que isso vai mudar a tua vida nós estamos oferecendo para vocês um curso completo videoaulas de teoria exercícios um simulado o tempo é muito curso revisão de véspera online e essas revisões geralmente elas acertam grande parte daquilo que vem na tua prova e apostila em PDF nós temos uma equipe experiente uma equipe que vocês já conhecem uma equipe vencedora fica conosco muito obrigado continuem no nosso canal valeu moçada